Gente, olha só essa orquídea minha que abriu as flores, que lindas que estão, gente! Olha que cor mais linda, gente! Duas flores lindas, essa aqui é uma cateleia, não sei o nome dela, tá aqui opaco, sei lá o que, e ela tá com terra, musgo, tem bastante tempo que ela tá nesse vaso, desde quando eu adquiri ela, ela está aqui nesse vasinho, gente, e ela está linda demais, olha que coisa mais linda! Eu tinha que mostrar primeiro essa maravilha pra vocês. Olha só o espetáculo dessa flor, gente, olha só que coisa mais linda, olha o tamanho da flor! Não tô achando estranho, porque a primeira vez que ela deu flor, a flor deu branca, e agora saiu essas folhas meia verde, meia amarela, né? E eu não entendi por que que da primeira vez que floriu foi branca. Mas olha que coisa mais linda, gente, olha! Ela tá aqui, olha, no meu orquidário, tá? Linda, linda, linda! Bom dia, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, do outro vídeo meu, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, é claro, né? Eu mostrei elas feinhas, debilitadas, agora eu tenho que mostrar elas lindas, maravilhosas, gente, e já com flores, tá? Olha só que linda, olha só, gente, que linda que ela está! Então, assim, ela não sentiu, tá? Demorou um pouquinho pra brotar as folhinhas novas. Gente, mas olha só como ela está cheia de flores, olha que linda! Olha só, gente, como ela está linda, cheia de flores! Tem mais flores do que folha, olha só! Olha que linda que ela está, gente! Super saudável! Não tem bichinho nas folhas, nenhum bichinho! Acabaram todos os bichinhos! Bichinhos agora aqui, gente, é só esse sapinho aqui que tá enfeitando, tá? Então, ela está assim, ó, linda, linda, linda! Pra engrossar o caldo dela, gente, assim que terminarem as flores, eu vou fazer mais uma porta! E vocês vão me acompanhar, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês tudo! Então, essa é uma, né? E a outra, gente, também está linda! Olha só, gente, olha só que gracinha que ela está! E está também, já começando os botãozinhos para florir, não sei se o que vai dar pra vocês verem! Essa aqui é uma flor branca! E olha só que lindas estão as folhas! Gente, não tem bichinho! Acabaram os bichinhos! As folhas estão brilhando! E ela está linda! Olha o calmo dela que linda que está, gente! Olha só que fofa! Então, assim, eu estou muito feliz com as minhas rosas do deserto, que até que enfim eu consegui resolver, né, o problema dos bichinhos! Se vocês apertarem o calmo, não está mole, está rupinho, está toda linda, linda, linda! Não poderia deixar de mostrar pra vocês como elas estão lindas! Eu estou, assim, super feliz, porque a poda que eu fiz deu certo! Então, se você tem aí uma rosa do deserto, que está com bichinhos, e você já passou tudo, não adiantou, gente, faz a porta, tá? Vai lá no meu vídeo, assistam o outro vídeo, né, que eu fiz a poda e replantando elas! Vai lá, gente, olhe direitinho, faz e dá super certo, tá? Olha só que linda! É uma benção! É tudo de bom, gente! Estou muito feliz que ela já vai abrir as fones! É maravilhoso! Então, é muito gratificante, gente! Não tem nada melhor do que você salvar um cantinho! Então, eu fico super feliz em estar podendo passar pra vocês, né, como que foi que eu fiz e que deu certo! E, assim, é só alegria, tá? E agora é só curtir as belezuras das florzinhas, gente! Tchau, fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Beijos!